Navatar está sempre à frente e é uma das cidades que realmente incentiva e capacita os seus profissionais para estarem sempre, da melhor forma possível, atendendo as famílias que estão realmente, nós como visitadores estamos sempre na ponta, diretamente com essas famílias, sabendo todas as demandas e todas as necessidades e dificuldades que essas famílias enfrentam todos os dias. Estamos realizando pelo terceiro ano consecutivo o mês da primeira infância, em agosto, que é uma preocupação da gestão, cuidar da criança, ter esse compromisso com elas, e mobilizar toda a rede para esse mês, para se voltar a esse tema. Nesse minicurso nós trabalhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, com várias representantes da sociedade civil e também da nossa equipe, para deixar eles informados e formados para justamente atuar nas casas, juntamente com o programa. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.